Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League e dessa vez tô aqui com o Pagode novamente. Fala aí, Pagode! E aí? E mano, é o seguinte, ó, hoje eu irei jogar com o meu chapeuzinho do abacaxi e ele com o chapeuzinho da abelha, porém vai ter bots nos times, então vai ser o time abacaxi versus o time abelha. E tem uns Rumbles, Mutator, a bola é um disco, né, então vamos lá, vou entrar aqui no time Blue, né, tu é no Orange, se eu não me engano, é isso aí, mano. A gente fez os carros customizados e o nome do Pagode, o Pagode vai ter que explicar pra gente, o que é esse Barry B. Benson aí, vai, explica aí, Pagode. Ah, já vi o B. Movie, né? Ah, o filme da abelha. É, é o personagem principal, né? Eu já vi o filme, mas eu nem lembro, cara. Ai, tu... Não, não, quem é que lembra? Quem é que lembra? Não, fala aí. Nós lembramos. Meu Deus. Meu carrinho tá, tipo, mais estilo Brasil do que estilo abacaxi, mano, tá? Verde e amarelo, eu tô brisado aqui. Tirar a bola. No! Rolou. Aí. Ah, não, querendo. Nossa! Nossa! Joga o... Eu explodi todo mundo, eu explodi. Não, isso foi indico. Eu explodi todo mundo, mano. O Pagode e o time inteiro da abelha. Vamos lá. Nossa, esse gol foi... Que, véi. Ah, os bots tão muito neutral, ó. Ó, o bot tá explodindo. Ah, o bot ficou com medo de explodir ali, mano. Ah, beleza. Era tu, né, Pagode? Certeza. Eu vi um nome gigante ali de abelha e já sabia que era tu. Ó, é tu, o dude e o bicho. É eu, o mid e o rainmaker. É, eu tô com os bot bons. Tô com os podes. Sempre nessas, né? Opa. Nossa, gol contra. Não. Nossa, eu fiz dois gols mais rápido que tudo, né? Nunca mais também. Não! Meu Deus. Deu um triple kill. Boa! Boa! Nice, bot salvou ali. Alguém congelou. Ah, não. Querido. Vamos lá, time. Vai entrar, né? Vai. É o mesmo. Não, tu falou bola. Isso aqui é um disco. O disco sempre entra. Aí, trollou, né? Pagode. Aí. Nossa. Tá ligadão, hein? Cadê tu? Ah, velho. Tô te vendo ali com esse poder aí. Ah, não. Não. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Foi contra ou tu? Tô contra. O cara me chutou? Fui eu que chutei. Então, foi contra o tema. Calculante. Nossa, tô perdido. Ah, o disco é muito troll, mano. Tá 4x2. Teve dois gols de vocês. Achei que tava 4x1. Nossa, eu vi que tu se jogou no gol lá com teu poder do desentupidor. É, se fosse uma bola, ia funcionar. Verdade. Ah. Ok. Não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Não digo nada. Não preciso fazer nada. Ah. Eu fiz a... Foi gol contra? Ah, não, mano. Ah, bot. Me carregue. Aê. Ó o gol do bot. Não, não. Ó o gol do bot. Ah, mano. O bot me isolou, velho. Desumiu. Nossa, tem um bot no meu time que tá com 3 gols, velho. O Rainmaker ali, mano. O cara tá carregando. Tá carregando. Ah, olha. Eu até troubei com ele aqui. Pedindo sorry aqui pro bot, né, mano. O cara tá me carregando. Eu vou lá e atrapalho a maestria dele. Ah, não. Ó o gol. Nossa. Que é meu, hein. Ou não. Zero um. Não é de ninguém também. Aê. Ah, foi culpa minha esse gol. Totalmente culpa minha. 5x4, hein. Opa. Não, não, não. Aê. Sai, pagode. Ah, não, velho. Ah, ia ser engraçado. Vai ser muito... Sim, esse bot aí que pegou... O espinho ficou ali, hein. Andando. Olha, só quero o boost. Nossa, tá assim... Ai. Sai. Nossa. Ah, não. Ah, mano. E tu me chutou, hein. Não sei. Meu Deus, cara. Tem um bot no teu time que é muito bom, velho. Não tem como. Ah, pagode. Foi bem agora. Muito tryhard, né, mano? Muito. Ah, não. Calma. Meu carro tá representando a seleção brasileira também, hein. Além de ser do... Tu tava com o espinho, né? Sim, o cara tava indo do chutão. Eu vi. Sai. Boa, né? Eu vi que tu tomou a bicuda. Tem muito gelo, mano. Sai. Caramba, só me chuta, velho. Percebeu que o nosso time tá igual. Tipo, ó. Tem um bot que tá jogando bem. E tem um que é lixo, né? Em cada time. Sai. Nossa. Ah, não creio, velho. Nossa. Vai lá, bot. Nice. Não faz gol contra, né, bot? Pelo amor de... Meu Deus. Tá um caos aqui. Ah, se tu faz um dunk ali, nunca mais. Não. Nossa. Olha esses bots. É. É bola ou não é? É até um disco, né? Ah, sim. Confunde, né? Ó, ó. Levar todo mundo aqui no furacão. Ó, bot. Sendo jogado. Pela fúria da natureza. Só vai, só vai, só vai. Ah, eu bati no bot. Foda. Boa. Nossa. Ó, vai quicar. Vai vir na área. Gol. Gol. Ah, não. Não, não. Ah, velho. Que que esses bots fazem? Não, velho. Aí, ó. Tu falou mal dos bots. Fizeram gol. Ó, o bot tá na tua frente aí, pagode. Vai xingar o bicho. Ô, bot. O que que tu faz aí, ó? Faz mais gol, então. Não. Outro. Quase seis gols contra agora. Ah, eu puxei pra fora, né? Ah, bom. Vai, pagode. Passa pra mim. Nice, pagode. É isso que eu... Ah, beleza. Ah, o bot me chutou. Não, 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 não. Ganhei. Não, velho. Cara, tem um bot no meu time que tá com quatro gols, velho. É o artilheiro do jogo. O artilheiro. Nossa, pagode embrasado, hein? Vai, bot. Team play. Não. Ó, o time abelha tá perdendo, hein? O time abelha está perdendo. Sai. Que gol, que gol. Que gol. Não, querinho. Que gol. Ah, não. Esse é gol, velho. Boa. Outro bot tirou, velho. Ah, não. Que medo é essa, mano? O bot ia fazer gol, o outro bot tirou. Caça do mesmo time, mano. É agora. Boa. Vai lá, Ray. Toda tua. Ah, isso. Nossa. Ah, me isolaram junto. Aí tão trolando. Nossa. Ih, ó o gol contra o do pagode. Ah, mano. Ó. Vai subir. Ó o Katrina. Ó o Katrina. Não. Pagode. Eu tava com espinha, velho. Aí jogou o que sabe. Se o outro tirar. Ah, não. Nossa, o bote tirou de mim. Que bom que não foi gol. Ah, eu bati no Rainmaker. Nossa. Se eu faço esse gol de disco. Só por Deus. Eu choro. 96 em pagode. Tem que fazer três gols. Em um minuto e quarenta e oito. Agora vai ser gol, hein. Deixa bem... Ai, eu trolei, mano. Olha. Cara, o Rainmaker joga demais. Cinco gols já, velho. Na moral. Ai. Eu tô esperando pra usar o meu poder aqui. Porque ele é bom, né. Aí tem que usar na hora certa. Tá com o que? Tá com o soquinho? Certo, né? Ah, não foi gol, velho. Vai que acertei. Sai. O pagode já tava ali, ligeiro, né? Gol. Ô, pagode, realmente, teus bots não tão colaborando. Os bots tão como, velho? Tirando o gol do outro, né? É. Tirando o gol. Tiro por esse gol aí que os rádio tiraram. Ó, o mid, velho. O mid fez o primeiro gol. Não, o segundo gol. Chutei ali pra agora. Sai. Passa menos bots e joga 12x6. É o dobro, mano. O que que tá co... Não, eu só vou olhar, velho. Eu só tô olhando, velho. Fica que o teu bot fez gol contra, né? Cê viu, né? Os caras não querem ser abelha, né, velho? Não querem ser abelha, só querem ser abacaxi. Não tem outra explicação, velho. Não, velho. Aí. Quem não quer ser abacaxi, né, velho? Chapézinho do teu máximo. Ô, chapéuzinho é top, mano. Ó, o teu gol. Não. Não. Aí. GG time abacaxi, né? Olha aqui, ó. Tinha abacaxi. Abacaxi. Se desse pra escolher o chapéu dos bots, aí eu botava tudo... Tinha abacaxi, ia ficar mais... Mais engraçado. Mano, olha esse Raymaker. Seis gols aí. Teu time aí, Palat. Como é que tá? Quantos gols contra foi? Quando eles tiraram mal do gol? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Até isso, galera. Valeu, falando, aquele abraço. E eu fui.